É isso aí pessoal, segunda-feira 27 de fevereiro de 2017. Estou aqui na bacia do mercado, olha o tamanho dessa árvore aqui. Eu sempre gosto de olhar para essa árvore, porque é uma árvore gigante, né? Mas tem vários troncos ramificados aí. E hoje fazer um passeio diferente. Que tal atravessar a bacia, aliás, atravessar para Vicente Carvalho através da bacia do mercado. Você já fez esse passeio? É um passeio bastante interessante, bem pitoresco. Mas vamos lá. Vamos lá atravessar. Aqui é um dos lugares mais antigos de Santos. É a fosa aí do... Opa, tudo bom? Posso secar aqui ou não? Porque eu queria fazer um videozinho aqui. Obrigado. Fazer uma volta aqui. Aqui era o antigo, a fosa, vamos dizer assim, do Ribeirão dos Soldados. A partir daqui é que foi construído, começado a construir o Canal 1. E aí é o seguinte. Ali é o mercado municipal. Vamos dizer assim, o mar, ele vinha até aqui. É a polícia do mal, mano. Nós também é alto para a ilha aqui, ó. O mar, ele chegava até aqui. O que aconteceu? Para construir o Porto de Santos, eles aterraram toda essa parte aqui. Só que aqui já entrava e saia muitos navios. Vamos dizer assim, navios não digo, mas barcos trazendo plantas... A produção de banana do litoral. E desembocava aqui, no Ribeirão dos Soldados. Com o aterramento do cais, ou seja, a partir daqui em diante, era mar. E a gente aqui está passando por baixo do Porto de Santos. Agora, o que acontece? Quando eles aterraram aqui e criaram a bacia do mercado, eles não pensaram muito, vamos dizer assim, nos barcos de passageiros. Por quê? Porque é baixo, né? Ou seja, as catralhas não podem ter uma cobertura. Então, um dia passa chuva ou passa sol, as pessoas têm que passar por aqui. Olha, aqui, ó. É o Porto de Santos. A gente está passando por baixo. Vamos dizer assim, um canal que foi mantido, né? Para justamente... Vamos dizer assim, grosso modo, estamos na continuação do canal 1. Porque o canal 1 começa lá, ou começa aqui, termina de feminino. Mas aqui seria uma primeira, vamos dizer assim, parte do canal 1, propriamente dito. Olha só. Essas muretas metálicas são da construção inicial. Essa parte aterrada do cais aqui. Começou na década, na primeira década, vamos dizer assim, do século XX. E a gente passa. Milhares de trabalhadores, pessoas que moram em Guarujá, Vicente de Carvalho, fazem essa travessia aqui diariamente. Olha o que você quer aqui, ó. Olha, olha. Ficou quietinho aqui, ó. Então, como eu falei para vocês, já existiu o rio. Essa área aqui não existia, ou seja, estamos numa parte totalmente que foi aterrada para a construção dos armazéns do Porto de Santos. As pedras vieram lá do Morro do Jeobacuário. E, justamente, a gente passa por baixo das avenidas e dos armazéns. Não, vocês não estão armazéns, não digo, mas vamos descendo o Porto. Notem que nós estamos bem em frente às barcas de Vicente de Carvalho. Ali temos, olha só, um avião. O barco está matando o camarada aí dado, ó. Olha lá. Ali é o farol do Itapema. Estamos aqui no canal do Porto de Santos. Olha só. Incrível, né? Passamos aqui pertinho dos navios e tudo mais. E a gente chega ali em Itapema, que é um bairro do distrito de Vicente de Carvalho que pertence a Guarujá. Para você chegar no Itapema, você pode ir através das catraias ou então pela barca grande, que é aquelas barcas que estão ali em cima. Maravilha, né? A passagem, hoje. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2017. Do lado de Santos, a gente não paga a passagem. Paga provavelmente só na Guarujá e paga na volta, né? Eu nem sei quanto que é o valor da passagem. É um passeio bacana. Passeio de barco. Vale a pena ir pela aventura, né? É um turismo relativamente barato. Relativamente não. Bem barato, né? Se compararmos assim a outras coisas, a atuações com risco, a gente paga bem mais caro. Tá aqui. O farol do Itapema. Que agora ele tem um acesso restrito, porque é área militar. Não dá pra gente chegar assim, só com a área marcada, assim. É isso aí, minha gente. Olha, um passeio bacana. As catraias vão atravessar ali. Vamos ver onde a gente entra aqui. E do lado, a barca grande. E a barquinha aqui, que é rápida, né? Porque a barca grande, ela tem que atravessar todo o canal e chegar lá na Praça da República, que é lá embaixo. Então demora bastante, comparação aqui com essa praça que é atrás. O carro é isso pra essa. Agora acho que não custou mais. Até o período vou dedicado a isso, só que pode. Proibido levantar antes da embarcação, atrás cá. Então vamos seguir aqui direitinho. E a gente vai... Bora. Chegamos. É isso aí. Chegamos aqui ao Itapema, distrito de Vicente de Carvalho, distrito do Guarujá. E tá aqui, ó. E a gente entra e chega, ó. Vicente de Carvalho é um distrito que é, inclusive, mais populoso que o próprio Guarujá, que é o município 7. Ok? É isso aí, minha gente. Vou atravessar, porque eu vou... Se quisesse até, eu poderia voltar por aqui, mas eu vou... Não estaria apagando a passagem, né? E vamos indo. Opa, pra aqui. Passagem, né? E agora a gente vai fazer o caminho de volta já já. Mas deixa pra um próximo vídeo, né? Que a bateria eu sei que vai acabar. E a próxima viagem, a gente volta e vê o caminho inverso. Também é bem interessante. 1,45 a passagem. Ah, a gente paga aqui na chegada. 1,45. Valeu. Grande abraço. E até a próxima. E aí